Estamos aqui nos passadiços da Candosa acho que é Candosa mas vou-me certificar com esta paisagem magnífica agora vou ver se vou dar um salto lá baixo já estive aqui a fazer umas formazinhas com o redrome e deixa lá ver como é que vai ficar vou ver se vou lá baixo podem ver ali a ver se conseguiu lá baixo vou ver se ali pela estrada a ver se dá e é assim para lá até já estamos aqui a ver o rio Ceira estou aqui frente à garganta do Ceira que é uma zona muito bonita é uma praia federal muito linda como podem ver isto é um Postal ao Tento e agora vou receber Autunho podem ver esteve lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo não sei se conseguem ver mas vamos andar uns cachinhos aqui vou caminhar aqui vou se ver aqui Autunho podem ver aqui agregante não sei se isso se trauma mesmo meio que bliver sai não sei se isso trocariaopa Vamos lá. Agora estou aqui no interior, tenho um cabio escolar, ali é uma entrada ou uma saída, com uma corda, mas estou sozinho não me vou aventurar, isto aqui é a saída, isto é muito bonito, aqui esta parte da garganta doceira, aqui é espetacular, esta praia fluvial e aqui mesmo, aqui é mesmo a garganta, aqui é assim a garganta, agora vamos lá ver, aqui é a entrada de outono, aqui é a velocidade, estou مثindo-os, Espeitaculado, podem ver aqueles ou se conseguem ver os peixes. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.